O Mercado do Produtor em Parnaíba, uma oportunidade para que os expositores possam comercializar os seus produtos, apresentar suas potencialidades e a comunidade em adquirir o que é produzido e o que é feito aqui na nossa região. E é uma felicidade muito grande estar participando do Mercado do Produtor esse ano, a convite do SEBRAE, a quem somos muito agradecidos. O Mercado do Produtor é muito importante para a gente por conta da visibilidade. Às vezes a gente tem muitos empreendimentos na nossa região que a gente não conhece e acaba não tendo esse network que a gente está tendo aqui, porque aqui a gente não está pedindo só o consumidor final e sim conhecendo novos parceiros também. O Senar é um grande parceiro do SEBRAE, apoia desde o início o Mercado do Produtor. É de suma importância para os produtores estarem divulgando os seus produtos, produtores regionais. E o Senar, através de seus cursos de capacitação, apoia o evento. Eu pretendo vender bastante e divulgar o meu produto e valorizando mais o empreendimento feminino. Nós aproveitamos agora a parceria do SEBRAE, que praticamente é quem tutela essa feira. E para a gente é motivo de orgulho, de satisfação, manter essa parceria.